Direto da redação Começou a transferência de vários líderes de facções criminosas do Rio de Janeiro para presídios de segurança máxima da penitenciária, eu acho que foi para Mato Grosso. Ela tem as informações aqui detalhadas e ela vai poder informar melhor. Mas essa transferência começou, foi feito um acordo entre o governo federal, entre o governo do Rio de Janeiro e que foi agora durante a visita do ministro da Justiça Flávio Dino ao Rio de Janeiro. Então, no entendimento entre o governo federal, o Ministério da Justiça e o governo do Estado, ficou acertado ali que alguns líderes de facções criminosas que estavam no sistema penitenciário do Rio de Janeiro, eles seriam transferidos para o sistema penitenciário de Mato Grosso. e assim foi feito, já começou a ser feito. Então, já foi um grupo, já vai outro. O governo do Estado tem a constatação correta, que é a seguinte, os líderes de facções criminosas aqui no Rio de Janeiro, quando estão fora do sistema de segurança máxima, o que eles fazem? Eles comandam, eles conseguem fazer, comandar as operações em suas respectivas comunidades, nas áreas em que dominam, por meio de celular, eu não sei como isso entra dentro de presídio, né? Eu não sei como o presídio consegue ter celular preso em presídio, como consegue dentro de um sistema penitenciário. Consegue manter comunicação externamente, livremente com telefone celular, preciso saber como isso entra, como isso chega dentro do presídio. Mas eu já estou aqui no Rio de Janeiro com a Cláudia Freitas ao vivo. Bom dia, Cláudia! Bom dia, Roberto! Bom dia a todos que estão com a gente aqui no Direto da Redação. Roberto, começou ontem a transferência de lideranças criminosas que estavam em presídios estaduais aqui do Rio de Janeiro para a Penitenciária Federal de Campo Grande, que fica no Mato Grosso do Sul. O governo do Rio montou ontem uma mega operação para poder fazer essas transferências com agentes da Polícia Penal, Civil e Militar e com o apoio da Polícia Federal. Nessa primeira fase, seis presos foram transferidos. São eles, o miliciano Rodrigo dos Santos, o Latrel, que era braço direito do ECO, que dominava parte do crime organizado na Zona Oeste e também na Baixada Fluminense. Ele foi morto num confronto com a polícia em 2021. Depois da morte do ECO, quem passou a dominar essas regiões foi o milicianozinho, que assumiu o controle da polícia e o Latrel se associou a ele. Outro transferido ontem foi Alexandre Jorge do Nascimento, o Jasson, suspeito de matar mais de 40 pessoas na Baixada Fluminense. Na lista de transferidos também está Alexandre da Silva Almeida, que tem 10 anotações por organização criminosa, homicídio e sequestro. André Costa Barros, o Boto, que também faz parte da milícia que atua em Jacarepaguá, Recreio dos Bandeirantes e em Campo Grande. Luiz Carlos Moraes de Souza, o Monstrão, que também tem 111 anotações criminais por tráfico de drogas e homicídio qualificado. Ele atua, Roberto, na favela das Malvinas, Nova Holanda, Morro do Urubu e também em Macaé. Marcelo de Almeida Faria, o Marcelinho Merindiba, que tem na sua ficha criminal roubo, homicídio, porte ilegal de armas de fogo e tráfico de drogas. Os presos foram transportados em um helicóptero da polícia militar do presídio de Bangu até o Galeão, que fica na ilha do Governador, onde eles embarcaram numa outra aeronave, dessa vez da Polícia Federal. E essa aeronave os conduziu até esse presídio em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A escolta foi feita por agentes da Secretaria Nacional de Políticas Penais e da própria Polícia Federal. Roberto, essa transferência, que vai ser feita por etapas, ela foi autorizada pelo Ministério da Justiça, atendendo ao pedido do governo do Estado do Rio de Janeiro, para que essas lideranças de facções criminosas e milícias sejam transferidas para lá. No total, serão 31 lideranças transferidas nessas fases que eu acabei de falar agora. O governador do Rio, Cláudio Castro, acredita que com essa medida vai interromper uma cadeia de comandos que os criminosos continuam exercendo dentro dos presídios. Um relatório produzido há pouco tempo e também foi anunciado pelo governo do Estado, ele aponta que conseguiram detectar, através desse relatório, a atuação ativa desses criminosos de dentro do presídio e a consequência disso na instabilidade da segurança pública no Estado. Logo que essas transferências foram anunciadas pela gestão de Cláudio Castro, foi colocado em prática um plano de contingência para poder prevenir qualquer retaliação dessas facções criminosas e também das milícias. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Cláudia. Bom dia para você. Obrigada, Roberto. Bom dia para você também e para todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto